E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, eu faço diferente A gente vai ter uma vacina assim, meu gente E quando eu te pegar, você vai ficar louca, louca dentro da roupa E quando eu te pegar, eu faço diferente E quando eu te pegar, eu faço diferente Parabara, pira-piri-biri-biri Parabara, pira-piri-biri-biri Parabara, pira-piri-biri-biri É a mekiste arre fazendo para vir Um do, um do, um do, um do, um do, um do Hum, 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 hum... Música 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 Música